Chefe da Red Bull preocupado com o desempenho do motor Mercedes, principalmente após alterações no traçado da última corrida. E nós estamos preocupados com você, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Você não pode perder nada nessa reta final de temporada, então se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, todos os dias, sem enrolação e direto ao assunto. Depois de algumas vitórias de Hamilton, ficou claro que a velocidade nas retas do carro da Mercedes está bem maior do que o do carro da Red Bull. E isso tem deixado Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull preocupado, ainda mais depois das alterações no traçado do circuito de Abu Dhabi, tirando algumas curvas e aumentando algumas retas. Eles mudaram o traçado e infelizmente, a velocidade do motor que Hamilton tem é, ele foi um segundo mais rápido em Jeddah. Não tem como se defender disso. Nas últimas três ou quatro corridas, estamos só assistindo aquele desempenho dominante em linha reta e não podemos fazer nada. E mesmo com todas as preocupações, Horner ainda acredita que Verstappen tem chances de ser campeão e que seu piloto merece ser campeão por tudo que tem feito até agora. Max é um lutador e se há um piloto que merece vencer esse mundial é Max Verstappen, porque a Mercedes teve o carro melhor. Ele merece muito ganhar esse campeonato. O modo como ele pilotou esse ano, a maneira como ele se conduziu foi excelente. E estamos caminhando para a última corrida da melhor temporada dos últimos anos, então nos conta, quem vai vencer esse ano? Hamilton Overstappen? H. 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 H.